Bora! Gente, uma ponte, você lembra, não é? Olha aí. Aperta! Aperta! Eu sinto que se não tivesse nada a cada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Come on, you. Ah, come on, you. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.